Um outro método de análise muito comum utilizado na análise de investimento é o VPL, que significa Valor Presente Líquido. Esse método de análise busca trazer para o presente quais serão os fluxos de caixa daquele investimento. Então eu faço um investimento hoje e eu sei que ele vai ter um retorno no ano 1 de X reais, no ano 2 de Y reais, enfim. E aí eu vou trazer esses retornos, esses fluxos de caixa para o valor presente, o quanto ele vale hoje. E aí eu vou utilizar o critério de seleção de se o VPL for maior que zero eu aceito o projeto, se o VPL for menor que zero eu rejeito o projeto. Por quê? Significa que se o VPL for maior que zero, esse projeto tem valor, esse projeto me gera retorno. Se o projeto for menor que zero, significa que esse projeto não vai me gerar retorno, que ele vai me gerar prejuízo. A fórmula do VPL é um pouco difícil de compreender, mas ela é calculada facilmente na calculadora científica. Então é importante que você entenda o conceito do VPL, que é isso de trazer os fluxos de caixa. Cada um desse somatório aqui é o fluxo de caixa do ano 1, fluxo de caixa do ano 2, fluxo de caixa do ano 3. E eu quero trazer tudo isso para o valor presente líquido. Qual que é a vantagem desse método? Ele vai considerar o valor do dinheiro no tempo. Então eu sei que o que eu ganhar daqui a dois anos não é mais o mesmo dinheiro que vale hoje. Então eu trago esse dinheiro daqui a dois anos para o valor do dinheiro hoje. E ele considera o custo de capital também, então é uma grande vantagem. Qual que é a desvantagem? Exige uma previsão precisa de fluxo de caixa. Eu preciso saber, eu vou fazer um investimento de 100 mil hoje, eu preciso prever o quanto esse 100 mil vai me gerar daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Então essa é uma desvantagem, talvez até uma dificuldade de cálculo desse método. Vou mostrar para vocês a ideia do conceito do VPL, mas a verdade é que o cálculo é feito melhor por um Excel ou pela calculadora científica. Enfim, acho que não há necessidade de saber como calcular, e sim de entender o conceito do VPL. Bom, então o projeto apresenta investimento de 230 mil que vão ocorrer na data zero. Então hoje eu vou colocar 230 mil nesse projeto. Considerando um prazo de análise de cinco anos e um fluxo de caixa anual de 65 mil e uma taxa mínima requerida de 10% ao ano, a gente precisa decidir se o projeto vai ser aceito ou não. Então vamos lá, no ano zero, que é hoje, eu vou fazer um investimento de 230 mil, tá? Então ele vai entrar como menos 230 porque ele é um desembolso de caixa. No ano um eu tenho um fluxo de caixa de 65 mil, no ano dois 65 mil, no ano três 65 mil, só que 65 mil daqui a um ano não valem 65 mil hoje. 65 mil daqui a um ano a uma taxa de 10% ao ano vale 59 mil e 90 hoje. 65 mil daqui a dois anos a uma taxa de 10% ao ano vale 53 mil e 700 hoje. 65 mil daqui a cinco anos a uma taxa de 10% ao ano vale 40 mil e 300 hoje. Significa que se eu tenho 40 mil e 300 hoje e eu invisto a 10% ao ano, daqui a cinco anos eu tenho 65 mil, tá? Essa que é a ideia contrária aí da conta. Bom, então eu tenho esses fluxos de caixa e esses fluxos de caixa que a gente chama de descontado, que é trazer o fluxo de caixa para o ano zero. E aí o VPL consiste em calcular esse somatório aqui, então menos 230, mais 59, mais 53, até chegar em um somatório que dá mais 16.290. Então se o VPL aqui é maior que zero, o meu projeto está aceito, o meu projeto tem valor. Ah, esse projeto só tem vida útil de quatro anos, então sumiria essa última parcela de 40 mil aqui, eu ficaria com menos 24 mil, o VPL negativo eu rejeitaria o meu projeto, tá bom? Então só aceito se o projeto for positivo e é importante a gente ter o tempo, né? Como a gente tem aqui prazo final de cinco anos, porque dependendo da vida útil do projeto aí, ele vale a pena ou não, tá? Esse é um método super eficiente, é um método muito utilizado para comparar projetos. Ah, eu tenho a opção do investimento A ou investimento B. Calcula o VPL e vê qual tem VPL maior. Quem tem o maior VPL é aquele que tem maior capacidade de te gerar resultado aí durante a vida útil do projeto.